Tudo que não é um sim óbvio é não. Tudo que não é um sim óbvio é não. E existem coisas que não tem como falar não. Exemplo, estar aqui hoje pra mim é um desafio. Eu estou num período de lançamento, é janeiro. Janeiro é extremamente difícil em todos os negócios. O José tá de férias. A José foi pra Colômbia, ficou 15 dias na Colômbia. Então ele tá extremamente grudado em mim. E aí, vim pra aqui hoje é porque é o Rodrigo. Se fosse qualquer outra pessoa, seria não. Então, mas é o Rodrigo? É um sim óbvio. Qualquer outra pessoa seria, ai, será que eu vou? Ai, se é, será que eu vou? É não. Então, hoje também, eu posso me dar o luxo de dizer não. Só que em determinados períodos da vida, você não pode se dar o luxo de dizer não. Eu trabalhei muitos finais de semana, eu trabalhei muita madrugada, trabalhei muito de noite. E se precisar, hoje também eu trabalho, não tem isso. Acho que a maneira de dizer sim ou não é muito sobre o que eu quero no momento. Hoje, por exemplo, o que eu quero hoje? Ai, eu escolho. Eu vou dizer sim ou não. Hoje eu sempre olho, ah, se não é, é um sim óbvio, então é não. Mas eu escolho bastante, assim, pra onde eu vou, com quem eu vou estar. Cada vez mais, eu acho que principalmente pela internet, né, as pessoas que, com quem você associa a sua imagem, é muito importante a gente cuidar, né, Rodrigo? Acho que tá cada vez mais desafiador você associar a sua imagem a outras pessoas. Então, eu penso muito, eu cuido muito, porque... Desde quando a Francisca era pequenininha, eu sempre pensava assim, eu não tenho costas largas, eu não tenho família rica, eu não vim de família rica, eu não tenho ninguém que pode segurar se der merda. Então, eu preciso me manter quietinha, bonitinha na linha, porque não pode dar errado. Eu não posso sujar meu nome, eu não posso sujar minha imagem, então eu preciso um cuidado, né.